E aí galera, salve salve, olha a gente da NFL Games Forever aí, tudo bem com vocês? Bom, e é isso aí galera, como vocês podem ver, vamos continuar aqui com a nossa gameplay do Dead Space 2 versão alemã para Playstation 3, um ótimo game aí, porra, já tinha patinado aí as outras versões aí, é um game fantástico. E é isso aí galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de conferir seu likezinho no vídeo, isso é muito importante para a gente, é isso aí, vou deixar vocês com mais esse capítulo da gameplay e no final a gente volta aí com as considerações finais, valeu gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Unitologia é para você, criado 200 anos atrás por nosso salvador, Michael Altman. Unitologia acredita que um dia, toda a gente vai ter o poder de um artigo sagrado, conhecido como a Marta. Nós chamamos o próprio Convergência. Imagina, toda a gente vai ter um objetivo, com um espírito, com um espírito, com um espírito, com um espírito, com um espírito. No amor, no fear, no hate. Se isso parece ser um mundo ideal para você, você vai saber mais. Convergência está chegando, e Unitologia está ajudando a acontecer. Você nunca pensou como você era antes de ser antes? Convergência está chegando, e Unitologia está chegando, e Unitologia está chegando. Se você nunca pensou como você era antes de ser parte de algo grande, talvez Unitologia está chegando. Se você foi criado 200 anos atrás por nosso salvador, Michael Altman. Unitologia acredita que um dia, todo o mundo vai reunir com o poder de um espírito sagrado. Por favor, reivindicá-se para a porta do centro de observação no junction. Vandalismo na igreja não é permitido. Tem-se, não. O que é isso? 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 O que é isso?